A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa luz brilhando é da palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus em nossas vidas. Você recebe? Deixa a luz do Senhor entrar, restaurar sua alma, seu corpo, suas finanças, sua família, tá bom? Hoje quero falar de um assunto extraordinariamente importante. Como manter a cura? Muitas vezes você recebe a cura e de repente parece que ela não permanece? A doença volta? Ué, como é que voltou? Deus curou, não é para sempre? Por que que a pessoa é curada e de repente ela acaba ficando enferma novamente? A cura do Senhor não é para sempre? Então quero falar sobre como manter a sua cura. Aqui em Isaías 62, diz Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. Amém, irmãos? As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serão chamados por um novo nome. Que a boca do Senhor designará. E aí no versículo 5, 6, veja aqui. Versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor não descanseis. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e apanha para o objeto de louvor na terra. Irmão, que guerra é essa? Que ninguém joga uma bomba. Não há guerra sem munição. Não há guerra sem armas espirituais. Não há guerra sem ataque. Certo? Em Isaías 42, 22, diz ser um povo roubado, saqueado. Então o que nós vemos é que Deus criou o homem perfeito. Ele criou o homem em sua imagem e semelhança e colocou no Jardim do Éden. Mas por causa da legalidade, o pecado de Adão e Eva abriu brechas. Vieram quatro maldições e está lá em Dutronama 28. A escassez, a terra por causa de Tiadão será amaldiçoada e produzirá pouco. Antes eles tinham abundância. O jardim era tão transbordante que eles não precisavam nem plantar. Eles só tinham que administrar aquela abundância. Quando ele abriu os olhos, não faltava nada. Então Deus criou a abundância, veio a queda e começou a escassez, a falta. Aí vem a segunda maldição que é a angústia. O homem não sabe lidar com a falta, falta de dinheiro, falta disso, daquilo, começa a ficar ansioso. Aí é, olha lá. Escassez, angústia, doença e morte. São as quatro maldições de Dutronama 28. Isso não existia, não foi criado por Deus. Isso é efeito da queda. Deus não criou o homem para ele ficar enfermo, endividado, angustiado, nem para ele morrer. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente, comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Mas porque Adão e Eva pecaram, vieram essas quatro consequências. Mas Jesus, na cruz, pelas suas pisaduras, ele levou nossas enfermidades. É Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Então antes de Jesus nos salvar, aquelas machucaduras que ele teve, levou as enfermidades. Saiu sangue ali, quando bateram nele, sai o sangue. ali ele levou as enfermidades, uma das maldições. Quando ele colocou aquela coroa de espinho lá e que ele suou gotas de sangue, ali ele levou a angústia. Levou a angústia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós sejamos paz financeira, paz com os outros. Amém? Quando ele foi pregado na cruz e ali foi machucado e quando ele morreu, ele levou os nossos pecados na morte. Então cada vez que saiu o sangue de Jesus, uma maldição foi destruída. A escassez, a doença, a angústia, a morte. E aí ele nos dá a vida abundante. Agora nós temos uma nova aliança e a Bíblia diz lá sujeitáveis pois a Deus em Tiago 4 resistiu ao diabo. Agora é nós que temos que sujeitar a Deus. É nós que temos que resistir ao diabo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós somos restaurados e renovados para resistir ao diabo. Você vê que muita gente não resiste ao diabo, irmãos, porque não está no temor do Senhor, não está sujeitando a Deus. Porque se eu buscar o reino de Deus sua justiça com temor e tremor, a Bíblia diz aquele que bem prepara o seu coração, a esse eu revelarei a minha salvação. Então uma pessoa que não resiste ao diabo é uma pessoa que não está sujeitando a Deus. Porque quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Quando o homem se humilha, Deus exalta ele da revelação. Deus resiste aos soberbos. Mas da graça aos humildes, meus irmãos. Então veja só. Quando nós falamos de manter a cura, quando nós falamos de manter a cura, nós estamos falando que nós já fomos curados pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. A cura divina não é uma promessa, é um fato espiritual que foi derramado sobre nós. A cura divina é um presente de Deus. Jesus levou os pecados e levou também as enfermidades. Assim como a salvação é um presente, a prosperidade é um presente, e também a cura divina é um presente. Jesus quer curar a todos. Está lá em Marcos 1, 40 e 41. Jesus diz, eu quero que você seja curado. Então está muito claro que Deus quer curar a todos, mas as pessoas precisam aprender como receber e manter a cura. Precisa entender pelos livros que isso lhe pertence, que isso é herança dos filhos, que é pão dos filhos, a cura divina. Receber e manter. Então nós queremos falar sobre isto, que Deus não dá pedra para quem pede pão. Então Deus tem prazer em curar. Todos aqueles que vieram a Jesus foram curados. Jesus nunca disse, eu não quero curar você. Não, hoje eu não vou curar você. Ele nunca falou isso. Entendeu? O nome dele é eu sou o senhor que te sara. Deixa eu ver, Rafa. Então não mude o nome do senhor. Eu sou o senhor que sarava ou o senhor que vou te sarar no céu. Não muda o nome de Deus. O nome de Deus não é eu sou o senhor que te sarava nem o senhor que vou te sarar no céu. Eu sou o senhor que te sara. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Jesus cura aqui e agora. Se você crer, a cura divina está disponibilizada. O que dois de vocês concordarem será feito. Mateus 18, 18 e 19. Portanto, muitas pessoas são curadas, mas na verdade, quando o inimigo ataca com sintomas, tentando jogar um dardo inflamado, dizendo que elas ainda estão enfermas, elas acreditam. E quando elas acreditam, o inimigo entra. Jó 3, 25 diz que eu tinha medo, me aconteceu, que eu receava, me sobreveio. Portanto, muitas vezes, a pessoa foi curada, mas ela sai da igreja e sente uma pontada e diz, ai, não fui curada não. Ai, está voltando a doença. Ai, porque... Não, você tem que aprender que não existe guerra sem jogar bomba no inimigo. Que guerra é essa? Parece aquela guerra de Israel. Diz que o pai de Davi, Jessé, mandou. Jessé para ver a guerra. A guerra era essa. O gigante gritava de um lado e Israel se escondia do outro por 40 dias. A guerra não teve nem bomba, nem espadada, nem nada. O gigante aparecia, afrontava e Israel se escondia. Então tem... Tem gente que está guerreando assim, igual o Israel. Irmão, não existe guerra sem pedrada, sem bomba, não existe guerra sem que você ataque o inimigo. Isso não existe guerra. Não existe guerra sem ataque e sem defesa. Portanto, o escudo da fé é a arma de defesa, o sangue de Jesus e a espada do Espírito está escrito em arma de ataque. Aí muitas pessoas muitas vezes são curadas e elas duvidam que foram curadas. Elas começam a palpar. Aí será que sumiu a dor? Aí não, eu acho que não foi curado não. Aí a doença volta, porque ela está chamando pela... A incredulidade chama a doença de volta. Assim como a igreja creu, ela estava ali numa atmosfera de fé, o pastor com a fé, os irmãos com a fé, ela conseguiu receber a cura, porque ela estava ali numa atmosfera de fé. Mas quando ela sai no carro, ela está sozinha com a fé dela. Lá na igreja estava o café corporativa. Ela conseguiu sarar. Mas quando ela foi para o carro sozinha, o diabo disse assim, sabia que você não foi curado coisa nenhuma? Sabia que isso aí é, como se diz, hipnose, é pensamento positivo, é mentira? Sabia que você não foi curado? Sabia que você ainda está doente? Sabia que se você for no médico, a doença ainda está aí? e a pessoa acredita. Ela recebe a mentira e o inimigo volta. Voltarei para a minha casa, olha lá. Voltarei para a minha casa e a pessoa recebe, abre a porta da incredulidade. Jesus diz, não tenha medo, crê somente. Se você disser e não duvidar no seu coração, o que você disser será conforme você diz. Marcos 11, 23, 24. Então tem muitas pessoas, irmãos, que elas são curadas, mas elas não conseguem manter a cura porque elas não estão sujeitando a Deus. Porque aquele que teme o Senhor não será confundido nem envergonhado. Isaías 45, 17. Portanto, quando você vê que melhor do que manter, melhor do que ter é manter, a importância de você se manter curado é entender que você foi curado e quando se tem uma vinha não adianta, diabo, você não vai me enganar, eu fui curado. Pelo duro de Cristo aí você joga a bomba, você resiste, você ataca. Você não se cala, viu Isaías 62? Não se cale. Resista, bombardeie e põe a mão em cima do caroço e diga em nome de Jesus saia que é o corpo de Cristo e eu resisto a você e você tem o Espírito Santo e eu não permito, eu não aceito e ora uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes por dia e bombardeie e põe a mão naquela infecção e põe a mão na vista embaçada e desembaça em nome de Jesus eu enxergo bem ao longe em nome de Jesus e guerrei, 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 guerreia. Você está jogando luz nas trevas. Mas a pessoa está lá quando Deus quiser ele vai me curar. Se for da vontade de Deus cura, você não está resistindo ao diabo. Você não está sujeitando a palavra que te deu autoridade. A Bíblia diz você em pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados e às vezes é você que está enfermo é você que está em pôr a mão em você porque você ministra aos outros e você mesmo não ministra a você. É? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Então o que nós vemos, queridos, que muitas pessoas não sabem que a cura divina é uma realidade e muitas vezes duvidam e muitas vezes não conseguem manter porque não tem uma mente disciplinada. A Bíblia diz que se tu conservar as impasse é aquele cuja mente está em ti. A pessoa é curada vai para o bailão. A pessoa é curada vai para as novelas vai para o Big Brother vai para a Fazenda vai para as músicas do mundo. Ela não coloca a mente dela no Senhor. Aquilo ela não vai manter a mente dela no Senhor. Está entendendo? Aquela novela não vai manter a mente dela no Senhor. Ela não alimenta a fé. Ela não tem disciplina espiritual. Entendeu? Ela deixa a fé dela cair e o inimigo vem imunidade baixa porque ela não mantém a fé. Ela sai da igreja cheia de fé mas aí vem os sintomas ela desanima. Quando Moisés chegou e disse assim olha Deus me enviou para libertar o povo. O povo beijou Moisés agradeceu mas a primeira vez que Faraó disse não o primeiro é negativo o primeiro sintoma eles desmotivaram e foram contra Moisés. Então uma fé de curta duração lá em Oséias 6.4 o amor de vocês é como a neblina que bate já o sol já bate o sol a neblina já desaparece. Então assim as pessoas elas são inconstantes irmãos. Pessoa carnal ela é imatura é como a Bíblia fala no Salmo 1 é como um vento que bate a folha vai para lá a folha vai para cá e seca. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus ele tem direção. Entende? Ele não fica desnorteado. O que nós vemos você que está aqui que para manter a cura é preciso ter uma comunhão diária com Deus. Salmo 1 fala sobre isso. Não é fanatismo mas é importante que você se mantenha avivado para que Deus consiga falar com você e e fluir através da sua voz a sua unção. Porque quando você é atacado se você estiver na carne você se lastima você faz de vítima fica se queixando para os outros murmura fica esperando a cura mas se você está no Espírito você é um Espírito guerreiro? É um guerreiro invencível. Quando você está com Deus diz Anel 11.32 você se torna ousado destemido corajoso e realiza proízas. Há uma diferença entre a fé religiosa que fica esperando Deus curar e a fé de Pedro que diz eu tenho essa unção para curar enfermos e vou colocar em ação. Então muitas pessoas elas não conseguem manter a cura não é porque elas são incrédulas é porque elas vão ter uma fé esclarecida. é porque elas não sabem realmente que elas são curadas que elas têm esse direito a cura que Deus deu na cruz do Calvário tanto a salvação como a cura de forma incondicional é um presente não custará nada a cura divina é um presente para todos entendeu? Deus curou os dez leprosos que nem amavam a Deus nem se voltaram para Deus então a cura divina é para todos aleluia irmãos guarda essa palavra no seu coração e diga Deus me dá revelação nessa área porque quantas vezes a pessoa é curada e de repente volta o sintoma e ela acredita que ela está doente ela não está doente foi só os sintomas ela já foi curada e esse sintoma se você bombardear se você se cobrir com o sangue de Jesus não tiver brecha e for para cima do inimigo e bombardear e orar e orar aquilo ali mais dia ou menos dia vai secar vai ficar nem raiz nem rão Jesus falou se você crer vai ser que nem essa figueira entendeu? então você pode destruir qualquer câncer terminal não há doença por mais rara terminal por mais grave que seja que não seja curada a fé que vence o mundo Jesus já curou todos os enfermos ele levou todas as enfermidades então qualquer enfermidade que existe neste mundo ou que virá a existir né covid qualquer doença Jesus já curou então é muito importante você compreender isso uma fé esclarecida ela vai para cima da doença uma fé esclarecida ela sabe que ela tem autoridade que ela tem poder contra as enfermidades mas se aquele que não tem uma fé esclarecida ele fica sofrendo irmão ele pensa que Deus está tratando através da doença que isso é coisa da vida que temos que aceitar e resignar que é Deus trabalhando que afinal de contas isso é normal outro mundo também fica doente quando fica velho outro mundo fica doente a pessoa não entende que a cura divina é desde o berço até o fim Moisés com 120 anos debaixo da lei ele não precisou de doença para partir o mesmo sopro que Deus dá Deus tira eu já vi muitos pregadores que morreram sem nenhuma doença eles dormiram Deus levou tirou o sopro Deus não precisa que você fique doente para ele te levar não não é preciso doença é Deus tem promessa de cura do berço até o final da sua vida Moisés ele enxergava bem perfeitamente não tinha problema de visão diz que a saúde dele era perfeita Deus levou ele lá em cima do monte pegou o fôlego dele e levou de volta o espírito voltou a Deus então é muito importante você compreender isso aí meu querido amado que a cura divina ela é algo para ser não só recebido mas mantido e não só recebido e mantido mas expressado Deus não quer apenas que você seja curado mas que você seja saudável Deus não quer apenas que você seja saudável mas seja canal de cura que através de você vidas sejam curadas tem pessoas que deviam já estar orando por enfermos curando enfermos e ele tem dúvidas se Deus quer curar elas pelo tempo decorrido deviam ser mestres e ainda são sabe bebês espirituais a gente devia estar convencido da cura divina mas convencido e fica ali será que Deus quer me curar pastor será que eu vou sarar ou vou morrer quando elas deviam ter tanta certeza já pelo tempo e orando por enfermos por santo demônio ela está lá naquela ai eu não consigo sarar acho que Deus não quer me curar ai quando é que eu vou sarar será que Deus um dia vai me curar ela não entende ela não tem uma fé bíblica ela está perecendo por falta de entendimento que isso não aconteça com você tá bom um grande abraço vamos orar Deus distância não é barreira Mateus 18 18 18 diz o que dois de vocês com curar será feito eu concordo com a cura divina dessa pessoa se a brecha perdoa cobre com teu sangue pai eu concordo que essa pessoa seja saudável da cabeça aqui ó da planta da cabeça aqui ó do alto da cabeça até os pés que haja saúde agora eu destruo toda a infecção tumores caroço toda a enfermidade todas as dores eu declaro saúde perfeita mental espiritual emocional eu declaro saúde meu pai em nome de Jesus and the mighty name of Jesus Christ be healed from the top of your head to the soil of your feet receive right now healing power is flowing and the mighty name of Jesus Christ we destroy right now the anointing of the Holy Spirit is destroying every yoke every disease every pain disappear right now and the mighty name of Jesus Christ be healed be blessed and the mighty name of Jesus Christ receive healing power is flowing touching your life your family your financial area receive right now the power of the Holy Spirit is touching your life receive by faith in the mighty name of Jesus Christ amém e quem creu disse amém Deus abençoe Jesus te ama quero ver os testemunhos dessa live quero ver os testemunhos dessa oração porque muitas pessoas foram curadas eu tenho certeza aqui e agora e pra quem você enviar esse áudio a cura divina está aqui 100% porque Deus nos ungiu para curar enfermos eu tenho certeza eu tenho fé Jesus diz cura enfermos então eu declaro em nome de Jesus God bless you all God bless you in the mighty name of Jesus Christ Jesus te ama eu também te amo em Jesus Cristo eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé A CIDADE NO BRASIL